O Salmo 89 foi um salvo escrito para nós que ainda não entendemos que tudo que há no mundo, a terra e tudo que nela há, pertence a Deus. Diz assim esse salmo, o norte e o sul, tu os criastes. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome, mas muitos homens não fazem isso. Tem gente que está sendo ajudado pelo Senhor, ele está com uma paciência tremenda. Se não fosse um Deus de amor, já tinha acabado com a pessoa há muito tempo e ela não se regozija em Deus. Acorde, amanhã pode ser tarde. Veja essa pessoa abençoada. Na coluna que eu não aguentava nem me abaixar. Quanto tempo você não fazia isso? Já está com cinco anos. Cinco anos? Faz o que eu quero ver agora. Pode ir, mas José... Agora se eu vou orar por você, quero que você veja a bênção entrando na sua vida. Pai, eu oro por essa pessoa que não tem reconhecido a tua soberania, a tua criação. Coisas lindas que o Senhor tem feito e que quer continuar fazendo. Oh meu Deus, agora estenda a tua mão para abençoar o norte, o sul, o leste e oeste. E eu repreendo todo o mal que está nessas vidas, dizendo, fora, em nome de Jesus. Amém. Amém.